Foram expedidos 20 mandados de prisão. Além das sete prisões, foram apreendidas armas, munições e drogas, crack e maconha. A distribuição e venda de entorpecentes cresceu na cidade e a polícia resolveu fazer a operação para reduzir a circulação da droga. A investigação começou há seis meses. Entre os sete presos, duas mulheres, Raqueline da Silva Santos, Maria Medianeira Lima, Marcelino Joaquim de Aguiar, Marcelo Crisóstomo da Silva, Flávio Miranda, Manuel Crisóstomo e Valdemar. Cerca de 80 policiais civis da capital e do interior participaram da operação. Nós conseguimos prender sete pessoas, algumas delas em flagrante, apreendemos maconha e crack, apreendemos uma arma de fogo, apreendemos vários petrechos que são utilizados. Balança de precisão, isso? Isso, balança de precisão e outros também petrechos que são utilizados para a clonagem de veículos e adulteração de veículos. O que mostra aquilo que a gente vem sempre dizendo, que é a relação do tráfico de drogas com a prática de outros crimes. Aqui mesmo a gente pode ver que vários objetos foram apreendidos que são relacionados com furtos e com roubos que são praticados a comerciantes daquela região.